Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí inscritos do canal, tudo bem? Joinha, tranquilo com vocês? Bom, vamos lá então meu povo, mais um vídeo aqui, né? Eu sei que eu tô devendo um vídeo de quarta-feira pra vocês, mas como eu disse, tô de férias. Mas é isso aí pessoal, tá? Obrigado aí pela participação de vocês no canal aí, tá? E é isso aí, vamos bola pra frente, né? Antes de mais nada, mandar um alô aqui pros nossos parceiros aqui, ó, do nosso canal aqui, tá bom? Então pra você que tá passando no canal aí, quer ouvir uma boa rádio, uma boa música de qualidade, então a gente indica aqui essas rádios aqui que tá na descrição do nosso link, tá bom? Só chegar aqui, clicar, beleza? E curtir aí, tá? Pra você que gosta de música sertaneja, tem rádio sertaneja, tem rádio gospel, tem rádio flashback, tem rádio mix, enfim. Tem rádio aí pra todo gosto, tá bom? E rádio de qualidade, isso aí eu posso garantir pra vocês. Tranquilo? Bom gente, hoje nós vamos falar aqui sobre como colocar lá cartucheira, né? Cartucheira de vinhetas no Rizy Radio, tá bom? Nós já mostramos isso pra vocês como monta a programação, né? As playlists, como ativa elas. Então hoje nós vamos mostrar pra vocês aí como coloca cartucheira de vinhetas, né? Pra você que quer fazer uma programação ao vivo e precisa disso. Então nós vamos mostrar pra vocês hoje como faz. Segura aí! Tranquilo, povo. Vamos lá então. Nós já estamos aqui com o nosso Rizy Radio aberto aqui. Então antes de mais nada eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Quando você instala o Rizy Radio, deixa eu minimizar ele aqui, vou abrir. Quando você instala ele aí no seu disco C, né? Normalmente ele instala no disco C. O que que vai acontecer aí? O que que vai acontecer aí? Quando você instala ele no disco C, automaticamente ele vai criar duas pastas no disco C. Uma pasta Rizy Radio Artístico e Rizy Radio Lista. O Rizy Radio Lista é onde vai ficar guardadas as suas playlists que a gente mostrou no vídeo passado, tá? E o Rizy Radio Artístico é onde tu vai colocar qualquer tipo de áudio, vinheta, trilha, locução gravada, enfim. Tudo que se relaciona a áudio aí, né? Que não seja música e comerciais, você vai jogar aqui no artístico, tá? Então aqui eu já coloquei uma pasta aqui de vinhetas, ó. De vinhetas, tá? Então pra tu colocar a cartucheira, tu vai ter que vir aqui, tá? E colocar a pasta de vinhetas sua aqui dentro, tá? Do Rizy Radio Artístico. Quando você instalar seu Rizy Radio aí, ele vai criar essas duas pastas aqui no disco C. Aí tu vem aqui em Rizy Radio Artístico e joga a sua pasta de vinhetas aqui, ou trilha, ou o que você quiser ir pra jogar aqui dentro, tu joga aqui dentro, tá? Tu colocou aqui dentro aí, nós vamos lá no Rizy Radio. Nós vamos vir aqui no Rizy Radio e vamos vir aqui, ó. Artístico, tá vendo artístico aqui? Ó, artístico aqui, ó. Tu clica nele, tá? Clicou nele. Aí com o mouse direito, tu vai clicar aí com o mouse, com o botão direito do mouse, e vai aqui agregar novo, adicionar novo artístico, tá? Vou adicionar novo. Eu posso adicionar novo, eu posso adicionar um grupo, tá? Também. Eu posso adicionar um grupo artístico. Aqui, ó. Ele está em grupo 1, ó. Ó. Ele está artístico, tá? Então, digamos aqui que eu quero adicionar... Um grupo de só vinhetas cantadas, um grupo só de vinhetas ponte, um grupo só de trilhas. Então, tu vai adicionando grupos aqui. Que aí, na hora que tu adicionar, ó. Vou adicionar um novo grupo aqui, ó. Colocar trilhas. Só um exemplo pra vocês verem. Trilhas. Beleza. Salvei. Então, aqui é trilhas. Apareceu aqui já embaixo, trilhas. Então, aqui eu tenho dois grupos, ó. O grupo que vem padrão e o grupo de trilhas, tá? Então, eu vou adicionar um novo grupo aqui de vinhetas, tá? Vinhetas. Beleza. Então, aqui eu tenho um grupo aqui, ó. De trilhas e de vinhetas, tá? Então, aqui eu vou adicionar só vinhetas pra vocês verem. Aí, se tu quiser adicionar trilhas, tu vem aqui em disco C, artístico e joga sua pasta de trilha aqui dentro, tá? Aqui eu só coloquei de vinhetas. Então, como eu vou adicionar só vinhetas, então eu vou selecionar aqui vinhetas, tá? E aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse e agregar novo, tá? Agregar novo aqui, ó. Agreguei novo, vou vir aqui selecionar essa pasta aqui de vinhetas. Selecionei a pasta e vou dar abrir. Aí, ela vai abrir todas as vinhetas. Eu quero adicionar quantas vinhetas? Uma vinhetas ou todas as vinhetas? Vou adicionar todas, tá? Vou adicionar todas as vinhetas aqui dessa pasta. E vou abrir. Olha aí, já tá tudo aqui, ó. Tá? Tá tudo aqui. Aqui é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso aqui. Tá? Aqui, quando ele está com esse sinalzinho. Deixa eu vir aqui em música. Eu vou adicionar umas músicas aqui. Vou adicionar uma música aqui. Beleza. Adicionei. Deixa eu dar uma pausa na trilha aqui. Só pra vocês verem. Vou voltar aqui em artístico nas minhas vinhetas. O que que acontece se eu clicar aqui, ó? Vou clicar nessa vinheta aqui, ó. Ouve aí. Instale o app da Pegada Gospel no seu Android. É só pesquisar por Pegada Rádio Gospel. E pronto! Vocês viram o que que aconteceu? Viram o que que aconteceu aí? Disparou a vinheta. E automaticamente entrou uma música. Sem eu dar play aqui. Automaticamente entrou uma música. Por quê? O que que acontece? Todas as vinhetas que estão marcadas com essa marquinha verde, esse sinalzinho aqui. Significa que é uma vinheta. Significa que será que quando você disparar essa vinheta, automaticamente vai reproduzir. A playlist vai executar. Se tiver marcada aqui, ó. Entendeu? Essas vinhetas todas marcadas aqui, ó. Só tem duas que não estão marcadas. Então, o que que acontece? Se eu clicar nessa vinheta que está marcada com esse sinalzinho aqui, ó. Na hora que encerrar a vinheta, automaticamente vai disparar a minha playlist que está aqui. Agora, essas vinhetas que não estão marcadas, elas não vão disparar. Significa o que? Que eu posso executar essa vinheta em cima da música que está tocando aqui. E a música não vai parar e nem vai pular para a próxima. Por exemplo, se eu disparar aqui, vocês vão ver que não vai disparar aqui. a nossa playlist. Nessa vinheta que não está marcada, ó. Pegada rádio! Ó aí, viu? Ó. Pegada rádio! Viu? Pode ver que não disparou aqui a playlist. Agora, se eu marcar... Se eu disparar essa vinheta aqui que está marcada com esse sinalzinho de positivo, o que que vai acontecer? Vai disparar aqui a minha playlist. Quer ver? Observa aí. Conta o Facebook da Pegada Gospel. Facebook.com.br Pegada rádio! Ó lá, disparou. Disparou a minha playlist lá. Você entendeu? Como que funciona? Então, o que que tu vai fazer? Ah, Nê, mas tem uma vinheta... Tem umas vinhetas que eu não quero que disparar ela e automaticamente disparar a minha playlist. Então, o que que tu vai fazer? Tu vem com o botão do mouse direito, em cima da vinheta, clica, tá? E aqui tá, ó... Executar a vinheta. Ó... Executar a vinheta aplicativo. Aí tem as opções aqui, ó... Ó... Entendeu? O que que acontece? Que se eu... Personalizar essa vinheta aqui, eu posso vir aqui personalizar ela, mudar a cor dela. Entendeu, ó... Ó, posso mudar a cor dessa vinheta. Ó, ó lá, ó... Mudei a cor. Ó, vim personalizar aqui, ó... Vou botar ela... Deixa amarelinha mesmo, que eu já não sei a cor que tava aqui. Eu sou meio... Acho que é essa aqui. Aí, voltou a cor normal. Não é bem a normal, mas tudo bem. Tá? Eu posso personalizar ela. Eu posso vir aqui, ó... Ó... Executar ela aqui... Só pra me ver como só é o áudio. Pregada, rádio gospel e pronto! Né, de repente você quer ouvir a vinheta antes de disparar. Você vem aqui, ó... Executar a vinheta. Ó... Converter em pisadores. Ó... Aí é o seguinte. Se você não quiser que essa vinheta... Se você não quiser que a playlist dispare automaticamente após o encerramento dessa vinheta... Tu clica com o botão direito do mouse e vem aqui, ó... Ó... Personalizar vinheta. Opa... Personalizar vinheta, não. Botão reguleiro, não. Onde que eu cliquei aqui, meu Deus? Aqui, ó... Borrar. Borrar, não. Converter. Tá? Então, aqui é o seguinte. Ney, eu tenho essa vinheta aqui... Só que eu não quero disparar ela e entrar na minha playlist. Eu quero disparar ela e a playlist continuar parada aqui. Então, tu vem aqui com o botão direito do mouse e clica aqui, ó... Converter. Em pisador. Em pisador. Tá? Ó... E aí ele vai desmarcar. Vou fazer um teste pra você ver. Eu vou disparar essa vinheta aqui e vai entrar a playlist. Instale o app da Pegada Gospel no seu Android. Observe aí. É só pesquisar por Pegada Rádio Gospel e pronto. Ó lá, disparou automaticamente aqui a nossa playlist. Entendeu? Agora, se eu vir aqui, eu não quero que ela dispara a minha playlist após o encerramento dela. Então, eu venho aqui, ó... Clico com o botão direito do mouse em cima dela e venho aqui, converter em pisador. Converter em vinheta simples. Pronto. Ela não tá marcada mais com esse sinalzinho de positivo. Então, se eu disparar ela, ela vai disparar somente como uma vinheta simples. Entendeu? Não vai... Não vai depois disparar a nossa playlist. Observe aí. Instale o app da Pegada Gospel no seu Android. É só pesquisar por Pegada Rádio Gospel e pronto. Viu? Ó lá, não disparou a playlist. Você entendeu? Então, é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Sobre as cartucheiras aqui. E aqui tu pode fazer o que tu quiser aqui. Entendeu? Você pode personalizar o grupo. Ó, em personalizar aqui, ó. Eu posso mudar a cor do texto. Mudar a cor de fundo. Entendeu? Eu posso vir aqui, ó... Aumentar o botão dela, tá? Se de repente... O que que acontece? Ney, mas tem umas vinhetas, por exemplo, que é trilha. Ou tem umas vinhetas que é... É umas vinhetas aí mais... Mais usadas, né? Então, de repente, você enche esse quadrinho aqui e você quer destacar alguma vinheta aqui. Que você mais vai usar. Então, tu vem aqui, ó... Ó... E clica aqui, ó... Botão... É... Curador, sei lá. Porque é espanhol, não sei. Tu vem e clica aqui, ó... Botão retangulador. Pra ele aumentar esse botão pra você. Ó lá. Ele vai aumentar o botão da vinheta. Pode ver que ele ficou destacado entre as outras aqui, ó. Tu pode também, pra destacar, tu pode mudar a cor. Entendeu? Ó... Personalizar. Ó, vou mudar a cor dessa aqui. Colocar aqui, ó... Um amarelinho. Entendeu? Ó... E destaquei ela, tá? Ah, Ney, mas... Entrou essa vinheta aqui, por exemplo, ó... Entendeu? Entrou essa vinheta... E eu... E eu... E eu quero que essa vinheta aqui... Após eu disparar essa vinheta, entre a minha playlist. Porque ela não tá marcada. Então tu vai vir aqui, ó... Ó... E vai vir aqui, converter. Pronto. Marquei ela aqui. Então quando eu disparar ela, vai disparar a playlist. Mas se eu não quiser que a playlist dispare após essa vinheta, eu venho aqui e convertei. E deixo ela desmarcada aqui com um sinalzinho de positivo. Tranquilo? Coloquei a vinheta aqui e aí eu quero adicionar a trilha. É só você vir aqui, ó... E mudar o grupo aqui, ó... Ó... Trilha. Vem aqui e adiciona as trilhas aí que você tem lá na sua pasta lá. Tá bom? E aí você vai fazendo aí pra tudo aí... Pra todos os vinhetas e trilhas, tudo que você quiser colocar aqui dentro. Beleza, gente. Tranquilo? Não ficou dúvida aí? Então é isso aí que eu queria passar pra vocês. Tranquilo? Firmeza mesmo? É isso que eu queria passar pra vocês hoje, tá? Eu sei que é algo muito usado. A gente usa bastante isso, principalmente pras locuções ao vivo, tá? E é isso aí. Maravilha. Então é isso, gente, que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado aí, tá bom? Pra vocês que estão seguindo a gente no canal. Pra você que chegou aí essa semana. Eu vi que essa semana a gente teve muitos inscritos no canal. Estou muito feliz mesmo. Nosso canal tá crescendo bastante. Graças a vocês aí que tem nos ajudado a compartilhar. Eu tenho certeza que o canal tá crescendo. Porque você tem compartilhado nossos vídeos. Você tem deixado seu like. Faz uma diferença muito grande. E eu peço que vocês continuem aí, tá bom? E aí, gente. A semana que vem não vai ter vídeos aqui no canal, tá bom? Porque eu vou estar viajando amanhã. Eu tô de férias, então... Vou dar uma descansadinha aí. E a semana que vem eu vou estar fora. Então não vai ter vídeos, tá bom, gente? Não terá vídeos a semana que vem. Da última vez que eu falei que não ia ter vídeo na semana, eu fui cobrado. Então, tá? Não terá vídeos a semana que vem. Então só na outra semana a gente retorna aí com a nossa sequência de vídeos aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus guarde todos vocês, a sua família. E que Ele possa estar sempre contigo aí. Aonde quer que você esteja. E o que você vier fazer, que Deus também possa estar presente em tudo aí, tá bom? Que Deus abençoe. A gente volta a se ver por aí. Ó, não se esqueça. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilha esse vídeo. Deixa seu joinha aí pra nos ajudar aqui, tá bom? Deus abençoe. E até a próxima.